Pé dos P na voz, 10 anos a frente, porra Hoje nós vivem essa vida de rima, já passa e sufui Quebrou no palco do Rio de Janeiro, mas tava no esguto Tava roendo uso, mas eu fiz virar Bundo da volta, eu fiz capotar Deus tá comigo, não posso falhar Olho grande, merlo, vai te cegar Pichente de ouro é minha proteção Mesmo subindo, meu pé tá no chão Fumei droga, mas não cai na ilusão Não se misture com esse vacilão Pra comédia, nego, é pouco papo Puxar, rebalar, um pulo desinfiltrado Coração cheio de ódio do Estado Que oprime meus irmãos favelados E nóis tá na pista, nóis segue a risca Se subir no morro, pisco o farol Do lado do chefe, mar de Wichby Coca de madeira, varão, parafal Carro, bicho, cuvido blindado Tacando 180 na reta Chega no morro, paulamos a boca Fogo pro alto que hoje tem caixa Ódio na mente, sempre à frente Mantendo a visão No foco da nota, recuso a rota 777, sou disposição Ódio na mente, sempre à frente Mantendo a visão No foco da nota, recuso a rota 777, sou disposição Ódio guardado, um pouco nefasto Se criticar, não posso ser frágil A luta da vida, aprendi com obstáculo Sai da frente, vão ser todos quebrados GDN, o bloco é pesado E os cria de fato assaltando a cena Pique, jet, pack Voando com os pés no chão Na saga, saga, cidadinha Pro bonde não vacila não Na saga, cidadinha Pro bonde não vacila não Na saga, cidadinha Pro bonde não vacila não